O principal motivo da mudança é tornar o passaporte brasileiro mais seguro contra fraudes. O novo documento conta com imagens que só podem ser vistas na luz ultravioleta e mais marcas d'água. Imagens holográficas, fotografias em preto e branco com elementos biométricos que, para poder ser visualizado, dependem de um instrumento adequado. O brasão da República volta a ser destaque na capa e saem as estrelas do Cruzeiro do Sul. As regiões do Brasil são homenageadas nas páginas internas por meio de ícones dos biomas e da cultura local. Na página, com os dados do cidadão, uma foto em preto e branco é formada com dados biométricos da pessoa, além da foto colorida tirada na hora de fazer o documento. A taxa para a emissão do novo passaporte continua sendo a mesma. São R$ 257,00 para o passaporte comum. Em caso de urgência ou emergência, esse valor sobe um pouco. Vai para R$ 334,00. Não é obrigatória a troca imediata pelo novo documento. Isso vai acontecer quando o seu passaporte estiver vencido. E o prazo de validade continua sendo de 10 anos. A última grande atualização no documento tinha acontecido em 2015, quando ele ganhou um chip e passou a ser chamado de passaporte eletrônico, além de dobrar o prazo de validade para 10 anos. De acordo com a Polícia Federal, a confecção e entrega do passaporte tem sido feitas em tempo cada vez mais reduzido. Hoje o cidadão pode entrar lá no site, que ele vai conseguir uma vaga para ser atendido em no máximo um, dois ou três dias. E normalmente o prazo para a entrega é de cinco a sete dias. A Eusani vai viajar com a filha para a França no fim do ano. E veio fazer o primeiro passaporte da menina. Estou muito alegre também. Está ansiosa já pela viagem? Sim. Quando a Beatriz vier buscar o passaporte, já vai levar para casa o modelo novo. A segurança nunca é demais. Está ansiosa já vai levar para casa, já vai levar para casa.